Olá, está no ar a segunda edição do BNews Minuto Política desta quarta-feira. E a eleição presidencial dos Estados Unidos repercutiu entre os políticos brasileiros. O presidente Michel Temer disse hoje que os dois países devem manter a institucionalidade das relações e, portanto, não devem ocorrer mudanças significativas entre as duas nações. Já o deputado federal baiano Antônio Imbassaí foi na mesma linha e disse que a vitória do republicano não representa riscos para as relações comerciais entre o país norte-americano e o Brasil. Agora, falando um pouco de Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que flexibiliza a transmissão da voz do Brasil, que agora pode ocorrer entre as sete e as nove da noite. E a Corregedoria da Câmara tem novo comando. O deputado federal Cláudio Cajado, do Democratas, é o novo Corregedor Parlamentar. O baiano, que está no sexto mandato, foi indicado pelo presidente Rodrigo Maia. Ele será responsável por analisar denúncias que podem regimentalmente resultar em uma perda de mandato parlamentar, como a quebra de decoro. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O B News 2ª edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!